Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, como é que eu estou no servidor aqui? É, no novo mapa da tropa, lembrando que eu não vou jogar nesse servidor aqui, tá? Eu vou entrar aqui mesmo só pra... Lembrando que esse vídeo foi gravado no domingo, né, tropa? Como vocês sabem, no final de semana eu não jogo. Porém, nesse domingo eu estava sem nada pra fazer, né, Platinowski. E aí eu resolvi vir jogar, né, bem? Então eu resolvi começar esse servidorzinho aqui, tropa. Vem aqui, Platinowski, vem, tome. Deixa eu tomar uma ideia na testa, Platinense, peito alfabeto, bem. Ih, morri com a bosta. É, no final do... No final eu vou doar essa base aqui pra alguém, né, tropa? Aí segunda-feira eu começo a... Oxi. Ah, tropa, ó, bem na hora. Ah, essas rampas que eu falei pra vocês. Os caras fazem essas rampas. O que que é que é isso ali? É um correndo atrás do outro ou é o cara correndo atrás do boot? Armador. É isso mesmo. Vem aqui, Platinowski, vem. Ih, errou. Errou de novo. Volta aqui, volta aqui. A fundação, Platin, a bug. Volta. Vem aqui, Platinowski. A bug da fundação, Platin. Ah, mais um pouquinho bugava ele. Volta aqui, vem, vem. Tome. Vem. Ih, chegou um amigo dele pra ajudar. Meu Deus, agora ferrou. Aí, isso, nossa, eu já tomei uma. Toma. Tomou 79. Mais uma, ele corre. Mais uma, ele corre. Mais uma, ele morreu. Ele morreu. Usou o reviver. Eu também tenho que reviver, Platinowski. Vem. Vem. Tome. Morreu. Morre, Platina. Ah, mais um que me acertou. Ah, eu morro. Eu também tenho que reviver, Platinowski. Fica aqui, ó. Tome. Volta aqui. Tome, morreu igual bosta. Platin, respeitou o alfabeto. Ih, morreu igual bosta. Briga de Tramontino, bem. Ih, que vença. Uh, melhor. Ah, o outro sumiu na braquiada já, né, Platinowski? Platino, cadê você, Platinowski? Sumiu na braquiada. Aí, sim. Só Deus acha ele agora. Ah, lá vem outro ali, Platinowski. Já tem uma arma aqui já, né, Platinowski? Já sabe, né, bem. Ó, lá vem ele, ó. Vem, vem. Surpresa, Platino. Onde você vai, Platinowski? Libera, libera, morreu igual bosta. Ah, que nem respeitou o alfabeto. Ih, morreu igual bosta. Toma. Nossa, 119 essa crossbow na cabeça. Cento na cabeça. Bom, galera. Há pedido de muito já, né, Tropa? Há muito tempo já vocês pedindo aí. É, traça novamente os servidores pra vocês, tá, galera? Bom, então, galera. É, é só você seguir o Alpha lá na live, tá, Tropa? Lá na NemeTV. Vou passar a senha pra vocês e qual é o nome do servidor pra gente entrar lá e jogar todo mundo junto, tá, Tropa? É o segundo que eu vou jogar, hein. É, eu vou jogar não, né, Tropa? Eu vou gravar a vida de ADM nesse servidor, tá bom? É, lembrando, vamos mandar um salve pro Silvio, né, Tropa? Tá, novamente, patrocinando os servidores pra gente aí. Então, agradece muito aí ao Silvio, beleza, Tropa? Então, é isso aí, Platinoffs, aqui, ó. Lá, já, Platinoffs, aqui, ó. Cadê você, Platino? Platino? Cadê você, bem? Ah, o filho tá morrendo minhas costas. Eu sei, liberador, liberador, morreu igual a bosta. Ih, não. Morre, não? Gente, tinha morrido. Ele veio de novo, Platinoffs, liberador, 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 chute, 13. Tinha respeito, ó, bem. Ih, morreu igual a bosta. Agora morreu, né, Platinoffs? Na verdade, já tinha morrido antes, né? Só não sabia disso ainda. Nossa, pra finalizar demora, você gasta mais munição do que pra matar. Nossa, tem bastante loot aqui, hein. Meu Deus, Platinoffs, como é que você vai ruxar nos rostos cheios de loot? Olha, nem cabe o loot aqui, eu tenho que guardar o loot. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar, eu vou triturar um pouco desse loot aqui, e eu volto aqui buscar o resto. Já chega mais gente aqui pra tentar pegar o loot, né, tropa? Ó, galera, infelizmente eu não consegui gravar pra vocês, galera, mas veio mais três vezes, esses mesmos Platinoffs, veio mais três vezes aqui, e eu matei eles mais três vezes, tá? Triturei algumas coisas. Oi, Platinoffs, liberador, liberador, chute, 23, 23, volta. Ih, Platinoffs, chute, 30, morreu a bosta. Ah, não respeito, ó, bem. Tá, quem? Ih, os horrores, meu, do loot, o que você tem na cabeça, Platinoffs, aqui? Veio com três SMG, perdeu as três SMG, e agora veio querer matar no facão, ainda usa o reviver. Ô, Platinoffs, não faz isso não, bem. Não adianta, Platinoffs, que é uma dica pra vocês, galera. Ó, lá vem outro aqui de novo, tropa. Aí vem ele. Surpresa, liberador, liberador, chute, 24, que nem respeito, ó, bem. Ih, você, robôs, vai, Lobinho, mata ele logo, vai. Deixa eu matar logo. Platinoffs, que é o seguinte, galera, se você morre pra um cara, vou cair em farmar aqui, tropa. 17, 17, minhas contas já foi 170 e morreu a bosta. Platin! Ah, facão. Facão não, cutelo, né? Ainda bom que eu vou farmar a rua depois de novo, pra eu subir level. Vou usar esses seus cutelos aqui, Platinoffs. Olha aqui, rapaz, é copo de carro. Bem farmado, Platinoffs. Beleza, galera, vou fazer os cartãozinhos aqui, então, né? Bom, galera, então, vou começar a abrir novamente os servidores pra vocês, tá, tropa? Servidor mod, tá, tropa? Vai ser solo do 5x, beleza? Bom, né, galera, esses servidores eu vou anunciar pra vocês a senha e o servidor, o nome do servidor, lá na AnimoTV, tá bom, galera? Lá na live, tá? Então, eu vou começar a gravar a vida de ADM pra vocês, no vídeo da parte da manhã, eu trago pra vocês a vida de ADM, na parte da tarde, eu trago o servidor pra vocês normalmente, tá bom? Então, é isso aí, Platinoffs, tá, bem mais, é... Comecei mais servidor que vai anunciar esse servidor pra vocês. Espero que vocês se divirtam, né, Ben? E sigam as regras, tá, Platinoffs? Que é solo ou duo, tá? Não é solo ou duo ou trio ou squad ou... É em clã, não, tá bom? É solo ou duo. E não vale trocar loot, não, tá, tropa? Muito menos fazer doação de loot, tá? Ah, mas meu amigo tá saindo do servidor, ele vai me dar o loot. Se não, você vai tomar banho, você e o seu amigo, tá? Não pode entrar no servidor, farmar, deixar a base cheia de loot e depois doar sua base pra alguém, tá bom? Não pode, tá, tropa? Vai sair do servidor? Aviso o ADM, ADM, tô saindo do servidor. Vou whipar minha base, beleza. Aí você vai whipar, não a base, tá? Você quebra todo o seu loot de dentro da base, deixa sumir. E deixa sua base trancada, tá bom? E aí depois o ADM só vai lá e quebra sua base, tá? Ou então você avisa o ADM, o ADM vai lá e quebra o seu loot, espera sumir e quebra sua base, tá bom? Mas se você quiser ajudar o ADM também, é só você quebrar o seu loot, avisa o ADM que você tá saindo. Aí o ADM vai ficar pelando você, você vai lá e quebra seu loot e deixa sumir e depois o ADM vai lá e quebra sua base, tá bom? Vamos seguir as regras para as novas que a gente sempre vai ter servidor pra poder jogar, tá? Gosto de você e não seguir as regras para as novas que aí fica complicado, né, bem? Porque não é nada barato pra abrir um servidor, galera. É caro pra caramba. Oi, pra vocês terem uma ideia, galera, fica quase 300 reais pra você abrir um servidor, tá? Então não é nada barato, galera. Questão de bug. Alfa, que tipo de bug que pode usar? Galera, praticamente todo o tipo de bug do jogo você pode usar. Algo que você não pode usar é hack, tá? Ah, mas eu fui bugado na fundação, tropa. Isso daí, infelizmente, é um bug do jogo, tá? Não é um bug que você cria, é um bug que tem no jogo. Infelizmente, isso daí é um bug que tem no jogo e não tem o que fazer, galera. Infelizmente, é assim, tá bom? Eu não sei se isso é hack, né, bem? E se for hack, já vai tomar o famoso, né, praticamente? Além de tomar o famoso, ainda toma... Poxa, que bug é esse aqui, ó? Aí, falou em bug aí, ó. Tá vendo? Não tinha gabinete. Eu passei aqui dentro pra ver se tinha o gabinete. E adivinha? Fiquei preso atrás do gabinete. E agora, como é que eu vou raidar? Deixa eu ver se consigo colocar aqui em cima, né? Acho que dá. Isso aqui é uma base de bug, tá, tropa? Do novo mapa, ó. E mais uma que eu não sabia também, né, galera? Não sabia base de bug nesse lugar, né? Eu vim raidar aqui achando que era uma base de um player. Então, galera, live lá na NIMITB, tá bom? 7 e meia, começa a live, tá, tropa? 7 e meia, começa a live, tá? Já fica lá na NIMITB esperando. Vou deixar o link aqui na descrição aqui também da live, tá, tropa? É, vou criar outro canal também, galera, no... Vou deixar esse platinose aqui. Batin, liberada, liberada, chuva de quensito. Batin, morrego a bosta. Ih, respeito, ó, velho. Batin! Ó o outro aqui. Vamos lá, platinose. Ih, morrego a bosta. Batin! Que é o bagulho do ar, platinose? Eu acho que ele tava marcando essa base, muito coitado. Esse platinose, será que é o mesmo que eu tava matando antes? Tem um platinose aí, troca, eu já matei acho que umas 5 vezes ele. E por incrível que pareça, ele tá quietinho no servidor, tropa. Não fica xingando, não fica falando nada, tá quietinho no servidor. Eu acho que ele vai ganhar a base, bem. Geralmente quando você... BR, por exemplo, né, tropa? Geralmente quando você começa a matar, eles não aceitam perder, né? BR não aceita perder, tropa. Tomou um raio, já começa a... Ah, que não sei o que, blá, blá, blá. E começa a falar um monte de coisa, né, bem? É que esse aqui também, ó. Já vou... Poxa vida, tropa. O cara upou a base bem na hora que eu cheguei. Acabei de voar que tava de pedra. Não é que eu cheguei no chão, tava de ferro já. Bom, galera, infelizmente eu consegui gravar pra vocês aqui, ó. Mas consegui dar um gore de débito nos platinoses, tropa. Já vou quebrar a cama deles tudo aqui, ó. Combustível já roubei, acho que uns 600 combustível. O gabinete também aqui, só espremerizar a porta. Vou quebrar a cama deles aqui, ó. Já fica apavorado. Abriu a porta, tomou o famoso. Vou botar tudo o que tem nas forjas. Eu vou dar um tirê de doce, tropa. O cara fala... Ah, abriu o gabinete! Platina. Não faz isso, Platinovski. Platina, vou regar a porta, também. Não faz isso, Platinovski. Eu tô atrás da porta esperando você abrir, bem. Não faz isso, Platinovski. Meu Deus, será que eu vou morrer aqui? Acho que não. Pronto, explodiu. Já era, era uma vez. Aí, ó. Isso aqui é o que dá pra ficar fazendo o muro em volta da base dos outros, tropa. Fui construir um jarvãozinho em volta. Só que eu não ia fazer só um jarvãozinho. Só pra poder fazer cartão, né, tropa. Eu vou mudar minha base... Eu vou fazer a base de lugar em outro lugar, porque eu não vou ficar com servidor, né. Então eu vou fazer a base em qualquer lugar, né, tropa. Não vou fazer aqui em frente ao aeroporto. Só que aqui do lado do aeroporto, né. Do lado dessa base aqui, na verdade, né. Desse jarvão deles. Eu fiz um quadradinho pra poder guardar as coisas de cartão, né, tropa. E eu colocar uma cama. E eles ficaram dando liberação só pra ficar fazendo cartão, né, tropa. Marcando as salas de cartão. E eles foram lá e colocaram o gabinete em volta, né. E aí, ó. Foi lá, colocaram o gabinete em volta e tomaram o famoso. Nem bomba, praticamente, não usei pra raidar, ó. Por isso que eu falo. Vai aprender a jogar, Platina. Treina, bem, treina. Em vez de ficar fazendo muro em volta da base dos outros, vai jogar, Platinov. Você faz muro em volta da base dos outros quando você vai raidar. Olha, tem um buchizinho bom. Eu só digo uma coisa, bem. A alfa só agradece, Platinov. O alfa só agradece. Olha, bota de ferro que eu não tinha ainda. Vou até aprender agora aqui, ó. Ah, não tem peça. Poxa vida. E aí, ó. Gastaram 20 minutos fazendo... Colocando um muro em volta da minha base. E nesses 20 minutos, sabe o que eu tava fazendo? Farmando o sufur bem. Pra queimar, pra raidar a sua base, Platinov. Então você só se lascou, só saiu no prejuízo. Bom, galera. Tô farmando aqui agora pra tentar achar esse... Essa forma desse... Baú grande aqui, né, troco. Tá difícil pra caramba de achar, galera. Geralmente eu acho no terceiro galão que eu quebro aí, dessa vez. Tô farmando rua virado caramba aqui. Não preciso mais farmar rua, mas tô farmando ainda. E não consigo achar de problema de uma forma do baú grande. Minha base toda tem que aumentar... Tipo, colocar mais uma fundação lá pra colocar a cabeça de volta. Ó, pra finalizar quem sabe onde eu tô, troco. Toma. Morreu a bota. Platinov. Feito. Uau. É esse Platinov aqui, ó. É esse aqui, troco. Eu falei pra vocês. Eu vou matar ele acho que umas sete vezes já, galera. Acho que uma oitava vez com essa agora. E ele tá querendo o seu... Ó, os caras ficam mandando a sua estação, troco. Pra poder saber onde que eu tô. Não, esse é outro. Tinha uma música que tava correndo atrás de mim lá no aeroporto agora há pouco. Aqui, troco. De novo. Ó lá. É ele mesmo, ó. Quer ver? Se for ele, eu vou doar meu luz pra ele. É ele mesmo, tô falando? E tá quieto no servidor, troco. O cara não fica xingando, não fica falando nada. E eu acho que ele nem é nosso fã, troco. Nem é fã do canal, ó. É por isso que eu falo pra vocês, troco. Eu não quero saber se o cara é fã ou não. Eu vou respeitar o cara do mesmo jeito, troco. Mas eu acho que ele é fã, sim. A questão aqui, galera, é jogar, joguei com tropa. Esse aqui é um jogo. É um jogo pra gente se divertir, não é pra passar a raiva. Eu vou deixar um outro loot pra ele aqui também, ó. Tem uma doze aqui. Tem mais peça aqui na mochila, ó. Deixar essas peças aqui também. Cartão verde. Essas peças. O que mais que eu posso deixar pra ele? Eu acho que é só isso. Eu tô fazendo cartão e eu vou precisar dessas outras coisas aqui, né? Olha que ele me dá loot. Não, batalhão. Você pode ficar com loot. Eu tô te doando loot. Tem mais loot aqui, ó. Pega aqui, Platino. Bom, vamos farmar rouca aqui, galera. Olha o outro chegando ali, ó. Será que é amigo dele? Não, acho que não, né? Se for amigo dele, ele tá me traindo, né, Platino? Aí ferrou. Aí eu pego loot de volta e mato ele. Oi, Platino. Libera, libera. Aqui não é respeitado também. Ih, morreu a bota. Ah, não, não é amigo dele, não. Esse que tem a base aqui da frente. Olha, ó, cartão azul. Ah, já vou deixar a roupa de osso pra ele ali. Cartão azul. Aí, dropa. Dei mais loot pra ele agora ali, ó. Já tá até com a roupa de osso, tudo. Tá tudo alegre. Agora não sai atrás do alfa. Quer dizer, não sai de perto do alfa, é. Ficou melhorzinho assim. Vou dropar mais loot aqui pra ele. O telinho. Tchau, obrigado. Ó, outro aqui, dropa. Oi, Platinha, surpresa. Nossa senhora. Tomou 3,32 e já morreu. Tava com pouca vida, coitado. Tô dormindo ali em cima da casinha, aí eu vi ele. Ele é bem esperado, né, porque parece que já tem um tempinho que ele tá ali. O que é que ele é um boot? É um boot farmador. Vou pegar esse loot aqui logo. Olha, eu acho que eu vou doar meu luxo pra aquele Platinowski lá mesmo. Ele tá caindo em servidor, né, tropa? Ele não tá aí xingando, não tá falando nada. Geralmente BR, por exemplo, né, tropa? Quando você começa a matar assim, ou quando você raida alguma coisa. BR, quando toma raide, tropa? Meu Deus do céu. É uma xingação. Chama de noob, chama de não sei do que. Chama de... Nossa senhora, tropa. É uma encheção de saco do caramba. Por isso que eu não gosto de raidar BR, tropa. Vou não ser mais, então, que ele tá cheio de luxo. Meu amigo. Ele acha o nome do ônibus pra te xingar. Bom, galera, voltando aqui. Vou lá no aeroporto agora pra terminar de estruturar umas coisas, ó. Tô vendo o Platinowski que ele tá na frente de novo, tropa. Eu acho que é aquele mesmo carinha. Será que é o mesmo? Aqui, ele aqui. Eu acho que é o mesmo, ó. Ah, tira você de novo, Platinowski. É ele mesmo, galera. Meu Deus do céu, é muita sorte de encontrar esse Platinowski. É ele mesmo, ó. Tá com... Tá ca... Tá só que tá sem máscara? Deixa eu ver aqui. Pega aqui, tropa. O Platinowski, pega esse loot aqui. Então, vai fazer cartão. A vida tá amarela, né? Vamos ver se ele tá... Ah, tá perdendo vida. Ah, eu vou dar liberação, galera. Vou deixar uma luz pra ele. É, não adianta achar a máscara pra ele. Eu vou morrer. Eu vou ter que sair daqui, igual. Tem mais ainda, Platinowski. Eu vou dar liberação aqui, tropa. Vou deixar uma luz pra ele. Pronto, ó. Fica com o loot aí, Platinowski. Já tem SMG, já tem tudo agora. Toma cuidado com o tanque aí. Bom, tropa. O que eu tô chamando ele já pra vir pra base, ó? Ó, galera. Vocês têm uma ideia de tanto de mensagem ali, ó. Eu saí do jogo de novo. E entrei de novo, galera. Mas tinha 90 mensagens, tropa. Pra responder. É por isso que eu falo pra vocês. Espere um pouco. Eu vou responder todo mundo, tá? A gente fica bravo. Ah, o Alfa não me responde. Não me dá moral, não sei o que. Não é isso, tropa. É muita mensagem. Quando você manda, tem muita gente que manda mensagem também. Aí, tropa. Vou mostrar no loot pra vocês, ó. Tô chamando eles pra vir aqui pra base. Pra eles me seguirem, na verdade, né? Pra poder dar permissão pra eles no gabinete. E doar cama, né, bem? Ó, o drop lá em... Lá no Porto. Não, não vou lá, não. Nem compensa. As flores tudo cheia, ó. E pra ti, nosso, que não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. E compartilhar o vídeo com seus amigos, tá bom? E segue o Alfa lá na live, tropa. Lá na Nima TV. Estamos chegando já quase a 1k já, né, tropa? Estamos batendo praticamente 1k aí na live, né, tropa? Na verdade, acho que deu 1k, né? Porque caiu a live da internet. Na verdade, caiu a internet. Caiu a torre de celular. Caiu energia. Caiu, foi tudo, tropa. Ó, chegou aqui pra finalizar. Vai ganhar até uma moto ali, tropa, ó. Vai ganhar uma moto. Eu acho que vou fazer um carro aqui pra eles também. Ah, galera, eu tinha... A outra base que eu tinha dado o Going Dep lá, ó. Fui lá na base, peguei o... O refinador de óleo pra eles. E peguei o ferro que tinha lá também, que eu ia jogar fora, né, tropa? Eu acabei voltando lá e busquei pra eles, tá? Eu vou deixar o refinador pra eles. E tem, acho que, se não me engano, 32k de ferro também, né? Eu ia jogar fora esses ferros, tropa. Aí eu acabei trazendo pra eles, né? E é assim. Nós vamos se despedindo do servidor, né, tropa? Vou deixar o carro aqui pra eles. Eles pediam pra fazer um carro. Porque tem senha. Eu coloquei a senha que eles queriam aqui. Vou dar permissão pra eles aqui agora, né, tropa? No carro. Que daí, quando eles deixarem o carro em algum lugar, eles conseguem ver no mapa, né? Como se fosse o carro deles, né? Bom, Platinowski, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Segue o Alpha lá na NimoTV. Rumo a 1k, tropa. Tamo junto, né? Valeu e tchau. Obrigado. Fui!